O mistério da cor azul do mar. Esses fatores se combinam para criar a variedade de cores que observamos nos oceanos e mares ao redor do mundo. Por que o mar é azul? A resposta tem a ver com a forma como a luz interage com a água. A luz solar é composta por vários núcleos, cada um com diferentes comprimentos de onda. Quando a luz atinge a superfície do mar, ela se espalha e é absorvida de maneiras diferentes. A cor azul do mar pode variar bastante, dependendo de vários fatores. Em águas mais profundas e limpas, o azul é mais intenso, pois há menos partículas para interferir. No entanto, em regiões onde há mais sedimentos, como rios desaguando no mar, a água pode ter uma cor mais verde. Outros fatores que afetam a cor do mar é o céu. Em dias ensolarados, o céu azul pode refletir na superfície do mar, intensificando a coloração azul. Já em dias nublados, o mar tende a ter uma aparência mais cinza. Assim como o céu, o mar também espalha a luz. A luz azul, por ter um comprimento de onda mais curto, é espalhada mais do que as outras cores, contribuindo para a coloração azul. A luz azul, por ter um comprimento de onda mais curto,